É isso ai Olha eu aqui Todo bugado Tentando logar Nesse jogo abençoado Pra pegar As partes Não aguento mais matar Araxi Não aguento mais matar Araxi Tá até bugando O meu jogo Olha o lag Que me faz Arax E ai pessoal se liga nisso daqui Aqui temos Vários noxios a caminho Eu catei O olho, catei a presa, catei a teia Catei tudo Tudo, tudo Menos a parte do meio da Araxi Mas eu já tenho duas ponta E quatro topo Ou seja Já to ai meio caminho andado Quando eu pegar finalmente A parte do meio Eu já vou montar diretão A foice Que ela ta a 170M Depois Eu vou continuar indo Eu vou vender ela Vou comprar uma arma mais ou menos Tipo uma crossbow da ascensão Vai gastar uns 120M Por ai vai sobrar ainda Pra dar rebank no banco E etc Ai eu vou continuar indo Até montar O bowl E o cajado Né Bom É o seguinte Eu fiz uma aposta Recentemente Com meu primo O Gipris A gente apostou que Quem pegar Maxed Primeiro no jogo O perdedor vai ter que depilar o sovaco E essa aposta Já faz tempo Né Porque não é De um dia pro outro Que a gente pega o Maxed O negócio ta bem interessante Eu to To até pensando em fazer uns vídeos Em seguida Mostrando Eu indo atrás desse Maxed O Gipris é um Ironman Um hardcore Ironman E por incrível que pareça Ele está vencendo E eu to muito triste com isso Mas Tenho porém Ele ta vencendo Porque ele ta usando um método Na minha opinião Bom pra ele Né Porque ele é Hardcore Ele não pode usar Grand Exchange Então ele focou Em pegar primeiro Todas as Skills Em 99 Antes de focar em combate E eu já fiz Um pouquinho diferente E eu optei Em pegar todos os de combate Inclusive Prayer E Airblur Só falta A evocação Mas Tudo bem É Então eu foquei em pegar Os de combate Porque Eu ia poder I fazer Boss E juntar bastante dinheiro Pra quando eu for O Pais Kill Eu ia em uma Cajadada só Então os Noxios Me deixou aí Na minha opinião Em uma vantagem Porque eu vou ter 400M Quando eu começar a montar E esses 400M Vai dar pra pôr Bastante em 99 Até porque A maioria dos skills Tem retorno Mas Se eu não for rápido Em montar esses Noxios Ele vai ganhar Porque ele tá Upando Nervosamente Pegou Se eu não me engano Ele pegou Thieving Cara Ele pegou Thieving Muito rápido Com 99 Isso me deu Um calafrio Alguns pelos do sovaco Meio que desapareceu Não sei o que aconteceu Então Se eu não Montar essa porra De Noxios Rápido Ele vai vencer Atualmente Eu tava indo Na Arax Só em um túnel E Assim Tinha pego Bastante parte Repetida Né E nem me toquei Tipo assim Que cada túnel Dropa uma parte Da perna E na minha cabeça Tava tudo certo Aí Acho que eu catei Um drop repetido Se não me engano Foi o topo Né Porque eu tenho 4 E aí eu falei pra ele Falei Porra mano Eu tô pegando Só parte repetida Cara Que que é isso E aí Veio essa ideia Dele Ele falou Mano Pera aí Não é os túnel Tipo Você não tem que Você não tem que Ir num túnel Diferente Pra pegar a perna São 3 partes E tal E aí eu falei Não cara Eu sempre fui A minha vida inteira E é verdade Eu sempre fui A minha vida inteira E Com incrível que pareça Eu já montei uma perna Uma vez De 140M E não só em um túnel Mas Ele deu uma pesquisada E descobriu Que cada túnel Dropa uma parte A minha teoria foi Por eu tá indo Num túnel Repetido várias vezes Quando Quando chega aquela parte De bloquear o túnel Sabe Que aparece as pedras E bloqueia Eu acho que Foi nessa hora Que eu fui num outro túnel E acabou dropando a perna Foi a minha teoria Eu posso tá errado Não sei Mas essa foi minha teoria Eu nunca fiz um vídeo Fazendo o túnel 2 Que é o do ácido Pois eu sempre achei Que era difícil Pra caralho E Ah sei lá Eu tinha um pé atrás Com isso E aí eu troquei ideia Com o cara do clã Ele me explicou Mais ou menos Eu fui uma vez E de primeiro Eu já peguei o jeito Aí eu fui mais vezes E não peguei o drop Mas eu vou fazer Esse vídeo aqui Não é um tutorial Mas é só explicando Porque Acredito que tem muita gente Que precisa de ajuda também Igual eu precisava antes Porque eu não sabia Como funcionava Eu achava que era difícil E na verdade Se eu parar pra analisar Eu acho que é um dos túnel Mais fáceis de se fazer Então eu vou falar Parte a parte Eu vou mostrar o kill Tomara que venha o drop Agora né Porque seria bem legal Finalizar o vídeo Montando a foice E Vamos aí Mesmo esquema De todos os outros túneis A primeira parte É só você matar a aranha E Matar assim Deixar ela com pouca vida E queimar a parede Tem um esqueminha da arax Que é bem interessante Eu passar pra vocês É Pra quem Pra quem é um pouco apavorado E tal Tem um sistema Que é interessante Ela ataca 5 vezes E cada 5 ataques Ela dá um poder Um poder né Ela dá uma habilidade especial Então você sempre conta As cuspidas que ela dá A partir do momento Que ela usar um especial Já tá valendo São 5 Então ó Ela usou Usou o escudo Né Beleza Espera E aí quando ela sair do escudo Qualquer ataque dela Conta 5 ataques 1 2 3 4 5 Já usa habilidade E clica rápido Vem pra Pra segunda parte Né Onde tem esse ácido Enorme aqui E deixa a arax Enchendo a barrinha De ácido Até 100% Firmeza Então vai começar a contar Ó Nível de acidez E Essa fita Deixa ela até 100% Não sai Por nada Ó 100% Deu 100% Corre pro topo E deixa ela Ela molhar o chão Quando chegar no 50% Do ácido Que estiver diminuindo Vai quebrar a barreira E a gente vai pra fase 3 Tudo bem Acontece Acontece Erro de gravações Quebrou Tudo bem Pulou Ela vai ter O tanto pra se curar 32 mil E aqui galera É aquele esqueminha Do terceiro túnel Ela vai fazer Os summons E mata os summons Que ela fazer E boa Depois só arranca A vida dela E vai pra fase final E a última fase Como qualquer outro túnel É só Ficar atento Com os ataques dela Quando ela soltar A bolinha de teia É protect from range E quando ela cuspir A porra verde É protect from mage E E atacar ela Combar e matar ela O mais rápido possível E pronto Morre diabo Agora Bom é isso velho Espero que você tenha Curtido o vídeo Que tenha te ajudado Isso aqui é bom E Deixa teu like aí Se inscreve Pra acompanhar aí A corrida ao max Entre Foca no foco E Gipedes Inclusive Um salve pra Utaka Que ele pediu pra dar um salve Ele falou comigo esses tempos E eu tava meio que moscando Então Salvado Utaka É nóis Se inscreve aí Se você Curte Sei lá Se você quiser E galera Deixa o like aí E comenta O que vocês estão fazendo No rune Qual que é o foco aí De vocês Beleza Eu vou continuar na pegada Vou montar os noxios E o próximo vídeo Já vai ser montando As três porcaria de noxios E pegando muita mulher E fazendo muita festa E tudo mais